Tem perseverança? Vai ter escudo Tem perseverança? Vai ter galardão, aleluia Na versão NTLH diz, lhe darei uma grande recompensa, aleluia Para o fiel Abraão, Deus brada e diz, anda em minha presença e se perfeito Tudo o que Deus quer de um crente É que esse crente ande na presença dele e procure viver em fidelidade Aonde tem um crente fiel Tem um Deus disposto a fazer maravilhas na vida desse crente Aleluia Farei uma aliança entre mim e ti, Abraão E serais pai de numerosas nações Fartei extraordinariamente fecundo Nações e reis procederão de ti Um ventre estéreo Promessa de nações Um homem que ainda não era pai Com a promessa de reis e povos Procederão de ti Oh, aleluia Eu te convido A tomar um biotônico Funtura do céu E entender que o Deus que Fez a promessa Ele quer que você abrace Os desafios Não é porque ele lhe prometeu que não vai ter luta Não é porque ele lhe prometeu que não vai ter prova Não é porque ele lhe prometeu que não vai ter desafio As provas terão As lutas terão Os desafios também Mas você está debaixo de alguém que fez uma promessa E que é poderoso para cumprir E aí